Fala aí, Rosariano, Rosariana, olha aqui, você que se interessa tanto por conteúdo do Rosa de Sarão, eu não acredito que você ainda não se inscreveu no nosso canal do Rosa Verso, no nosso podcast oficial da banda. Já clica no link que tá aqui na bio, vai pro nosso canal, já se inscreve, ative a notificação e curta e compartilhe os vídeos de lá com seus amigos que tem um conteúdo melhor que o outro. A gente se vê no Rosa Verso. Abraço. Irmã, deixa eu perguntar aqui, a gente tem tempo ainda, o que que você gosta de ouvir, o que que você tem um, ah, sou fã do Magal, música religiosa, tem alguma coisa assim que se põe? Magal? É, onde se tirou isso? A irmã fala que é recreio, ela conhece o Magal. Quem é Magal? Quem é Magal? Quem é Magal? Quem é Magal? Magal é Magal, Magal. Essa da Rosa da Margarida. Cidney Magal. Ah, Cidney Magal. Não, mas você entendeu a complexidade, fala assim. Cidney Magal é aquele antigão, velho. É. Ah, não, ixi, não, você foi lá. Você tirou isso, velho. Nem ali, ele fala, você tem pôster de Cidney Magal, com certeza. Você foi lá. Cidney Magal. Tem uma foto do Magal. Nada contra o Cidney Magal. Vai que tem um Magal atual aí, eu não estou por dentro, porque eu sou um pouco anticultural nessas paradas de atualização, sabe? Assim, eu não sei muito. Vai que tem um Magal atual, né? Mas esse Magal é o antigão mesmo. É lógico. A Andra Rosa Madalena. Então, irmão, então... Quero vê-la sorrir. Está vendo? Olha aí, olha. O Bruno Cuarga. O Bruno Cuarga. O Bruno Cuarga. Mas para aí, irmão, porque depois do Magal, eu podia falar Roberto Leal, que o Grevão sempre foi fã do Roberto Carlos. Eu não sabia. Roberto Leal. Você fala no âmbito secular. Em geral, hoje, é porque eu acho que tem fase na sua vida que, né? Então, está bom. Foi legal. Teve alguma fase assim, quando o garoto ali, nossa, curtia muito tal coisa. Um artista de cabeceira, assim, que você fala, putz, eu amo esse artista. Que você tenha uma memória afetiva. É. Com a música. Com o artista. Olha, memória afetiva. Olha, a Shalom, eu posso dizer que eu tenho uma memória afetiva, porque as músicas da Shalom fazem parte do meu vocacional. E essa galera eu escuto atualmente. Shalom? Eu escuto atualmente. Legal. Eu estou fazendo isso de rock, mesmo é que eu gosto de Shalom. Até porque eles trabalham temáticas muito diversas, tanto no âmbito litúrgico, quanto no âmbito de amizade, quanto no âmbito dessa vida esponsal, que é muito, muito linda, assim. Então, o estilo de vida da Shalom, eu acho que é bacana para caramba. Curto demais. Esse é esse mesmo, eu queria saber, viu, Grevão? Então, agora, a gente está chegando já no nosso final, até para liberar, para não perder a aula. A gente queria saber dos projetos atuais, dos próximos passos, alguma coisa que você quer divulgar, quer divulgar aqui, hoje. Então, a gente está aí com o último lançamento, com o FIT, com o Juninho Casimiro, está super bacana. Grande artista, aliás. Grande artista. A Juninho, eu sou fanzaço, não só da voz, a unção daquele cara, mas a vida dele, a vida dele é um lindo testemunho, assim. E aí a gente lançou, nesse mês de maio, no mês de maio, a música O Amor Só Sabe Amar, que trata justamente dessa essência de Deus e também da nossa essência, que nos criou no amor, por amor, para amar. E uma música que Deus colocou no meu coração para fazer voz e violão, porque o amor é simples, não tem mistura, ou seja, Deus é simples. Então, eu fiz só a voz e violão, um dueto bem simples mesmo, e que traz muita essa essência de Deus. Engraçado que já tem chegado testemunhos de pessoas que têm se sentido muito amadas por Deus através dessa canção. Está em todas as plataformas. Já está nas plataformas, está no meu canal também, no YouTube, lá o Lyric Video também já está lá, O Amor Só Sabe Amar. E, cara, tem várias músicas aí que a gente tem lançado aí nesses últimos tempos. Agora, como a gente vai entrar num mês aí que vai, mês eucarístico, podemos dizer assim, né, Corpus Christi e tudo mais, a gente vai lançar uma música também eucarística no dia de Corpus Christi, então a galera se prepara aí para esse bom lançamento, que eu estou fazendo com uma adolescente coreana, bem legal assim, mas a música é em português, né, mas a gente está fazendo um clipe também junto com o JC, que trabalha com vocês, né, o JC. A gente está fazendo, fizemos um clipe bem bacana que a gente vai colocar aí também no YouTube. Que legal. É a canção eucarística e acho que a galera vai gostar. Todo mês você está lançando, pelo que você falou, né, todo mês você está tentando lançar um single, então, pelo menos para sempre estar movimentando às vezes. Para a gente conseguir estar junto com a galera aí, né, como eu não estou conseguindo mesmo estar junto, fazendo oração, fazendo grupo de oração, fazendo cerco não sei do que, porque a galera pede muito isso, né, irmã Ana Paula, faz isso, faz aquilo, faz formação no YouTube, faz... A galera não vai fazer não, eu não vou fazer porque eu sou uma. Então, deixa avisado para a galera aqui, vamos deixar na descrição do vídeo aqui o canal do irmão da irmã para ficar esperando então, que todo mês aí tem novidade no canal da irmã. É. Então, irmão, qual que é a novidade? Todo mês tem novidade. Todo mês tem novidade. A irmã é moderna, não é igual o Banda Beck, ele diz com encarte, quer fazer foto. Quer fazer vinil. Ela já está no esquema da internet. N kit, quem tá no esquema da internet. Ela fala recreio, mas ela é moderna. É. Sério? É. É. É.